Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu trago mais uma resenha de fragrâncias que eu tenho aqui em minha coleção. Hoje eu vou falar de um perfume nacional que me surpreendeu muito. É um perfume da marca O Boticário, é o Coffman Paradiso. Acho que se pronuncia corretamente assim. Olha que linda essa caixa, é um café aí, uma cremosidade que te leva para um paraíso seu particular que você quer desfrutar com outras pessoas. Pensa num perfume de ótima qualidade. Vou mostrar para vocês agora o frasco, olha só que lindo esse frasco. É um flunker da linha Coffman, que o Boticário tem aí em sua marca. Vem com essa tampa na cor cobre que impressa o nome do perfume. Atrás tem uns coqueiros para lembrar o paraíso e dá esse contraste aqui, dá essa visão. Vou borrifar para vocês verem, olha só o borrifador dele como é. Vou borrifar. Gente, são três notas que deram super certo nesse perfume e eu digo mais, parece perfume importado, parece perfume de nicho, parece que você está passando um perfume super caro. Porque o preço dele, você vai encontrar na média aí de 120 reais. Aí você me pergunta, poxa Léo, 120 reais no perfume nacional, tá valendo a pena? Tá valendo a pena pela qualidade que o Boticário desenvolveu nessa fragrância aqui. São três notas que vem aqui dentro e que você vai sentir perfeitamente. É o âmbar, cardamomo e chocolate belga. É isso mesmo. Você vai sentir o âmbar inicialmente, vai vir aquela coisa, né? Aquela cremosidade. Depois você vai sentir essa especiaria que é o cardamomo juntamente com o âmbar. Daí você já pode pensar, Léo, mas aí é um perfume muito forte, vai ser um perfume assim quente. Não, gente, o Boticário desenvolveu no equilíbrio mediano para baixo. Mas não quer dizer que isso é ruim, porque é muito bom, porque você pode usar ele durante o dia com poucas borrifadas ou durante a noite dando um pouco mais de extravasada aí nas borrifadas para você sentir mais forte esse perfume. Então vem o âmbar, vem o cardamomo, aquela especiaria para dar o toque, para dar aquela temperada nesse paraíso. E a terceira e última nota, não menos especial, mas também especial como as outras, vem o chocolate belga. Gente, que perfume maravilhoso! O Boticário acertou assim um extremo louvor. O Boticário, ó, muito obrigado por fazer esse perfume. Até então, Cecita é o perfume meu favorito da marca. Agora tem mais um que eu posso ali colocar nos meus tops do Boticário, que é o Coffee Man Paradise. Um perfume muito gostoso, é indicado para os homens e eu indico também para a mulherada aí, porque ele tem aí esse lado um pouco doce juntamente com esse chocolate belga. Mas não é um doce forte, é um doce mais cremoso, sabe? Porque juntando com o cardamomo e com o âmbar, dá o toque certo, dá o toque equilibrado, dá o cheiro específico que você vai apaixonar. Eu estou, sim, apaixonado nesse perfume. Já dê uma olhada no site do Boticário, está indisponível. Vou ficar dando uma olhada aí mais vezes para quando estiver disponível eu comprar ou senão eu vou em alguma loja mais próxima a mim para comprar, porque ele é muito gostoso mesmo. Mulherada pode usar, como eu disse, os homens que vai dar certo, vai ficar tudo bem. Meu parceiro gostou, minha sogra gostou, para você ver que é um perfume aí que agrada várias pessoas. Claro, se você borrifar ele muito, ficar toda hora sentindo ele, eu acredito que você pode enjoar. Então, como eu disse antes aqui no vídeo, dá uma equilibrada aí nas borrifadas para você não ficar com cada torta com esse perfume, com essa fragrância. Ele é, gente, considerado um desodorante colônia, mas eu especificaria ele tranquilamente como eu deu parfum, porque o desempenho dele é muito bom. Ele fixa em minha pele aí de 5 a 6 horas, tem uma projeção de uma hora e meia até duas horas, duas horas e meia, você vai sentir ele projetando bem. O Boticário deixa a seguinte mensagem sobre esse perfume. Coffee Me Paradise, desodorante colônia, te convida a embarcar em uma viagem rumo ao paraíso, carregado de novas sensações ao lado de quem você ama, vivenciando algo fora do comum, uma fragrância facetada que contrasta o frescor das especiarias com ingredientes amadeirados que aquecem a relação somada às notas de chocolate que conferem masculinidade e intensificam a química entre o casal. Essa é a frase, a mensagem que o Boticário quer mandar aí para todo mundo com esse perfume. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, comente aqui embaixo se você já conhece, como é o desenvolvimento em sua pele ou na pessoa que está ao seu lado e usa esse perfume. Não esqueça de clicar no dedão para cima aí e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um forte abraço, até uma próxima, tchau!